Este é o mar de Aracaju, Sergipe, 10 de janeiro de 2017, pela manhã, por volta de nove, qualquer coisa, está lá o nosso hotel Ibis Bodger, onde ficamos hospedados, pertinho, pertinho, um lugar assim, muito bonito, muito grande, muita areia e muito mar, a água para ninguém botar defeito, agora que está quente está, está quente para dar nada, mas está muito gostoso, agora vamos chegar na barraca, tomar uma e comer um peixinho, ninguém é de ferro, é isso aí, um abraço a todos, até a próxima, até a próxima.